Fala galera, Toginária, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal. Ontem, Richarlison deu entrevista coletiva pela Seleção Brasileira e pediu respeito aos repórteres e comentaristas que falavam que ele já estava fora da corrida pela Copa do Mundo. Se liga aí no vídeo do jogador. Olha, fiquei com um sentimento de tristeza, né? Porque, querendo ou não, eu fiquei de fora por causa de uma lesão e foi séria. E muitos repórteres, comentaristas já me viam como fora da Copa do Mundo. E eu estava com a cabeça tranquila, porque eu sei do meu talento, sei do meu potencial. E, querendo ou não, também já tenho um histórico aqui com a camisa da Seleção. Então, acho que devia também ter um pouquinho de respeito também, né? Porque a gente trabalha duro aqui, trabalha sério. Então, acho que eu estava totalmente tranquilo. Claro que a gente viu a evolução dos novos jogadores que chegaram. Então, querendo ou não, a concorrência cresceu bastante. Lembrando a vocês que a última vez que o Richarlison foi convocado por Tite foi na Copa América, tá? Depois, ele não voltou mais para a Seleção. Vocês acham que ele vai estar na convocatória para a Copa do Mundo no final do ano? Lembrando que o ataque do Brasil tá bem concorrido, hein? Tem vários nomes muito bons. Eu quero saber a sua opinião. Nesse vídeo, eu vou te contar muito mais coisa interessante. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, tivemos a ida da semifinal do Carioca entre Botafogo e Fluminense lá no estádio Newton Santos. O primeiro tempo foi bem fraco, com poucas chances. E o Fluminense acabou vencendo por 1x0, com gol de Arias no segundo tempo. Como o time de Abel Braga fez melhor campanha na fase classificatória, o Flu pode perder até por um gol de diferença no próximo confronto, que será no domingo. E ainda ficará com a vaga para a final contra o Flamengo. Botafogo somente vai para a final, se vencer por dois ou mais gols de vantagem. Nessa partida, teve o lance em que Pineda se chocou com o companheiro de equipe, Marcos Felipe. O lateral acabou levando a pior e deixou o estádio de ambulância. Fluminense, logo depois, tratou de tranquilizar a torcida nas redes sociais, avisando que nos exames nada foi detectado. E Pineda somente passou a noite no hospital, por precaução e protocolo. Como eu falei para vocês ontem, o Palmeiras fez uma nova oferta de renovação para Abel Ferreira. E as conversas estão bem encaminhadas para que ele fique no clube até 2024. Ontem, o técnico participou do programa Roda Viva da TV Cultura e foi questionado sobre o assunto. Vocês sabem que eu estou no Brasil sem a minha família. A minha família aqui são os meus jogadores. Eles vão ser os primeiros a saber da minha decisão. É verdade que eu tenho sim uma proposta do Palmeiras para renovar. Eu conversei com a Leila na última sexta-feira. As primeiras pessoas que tem que saber da minha decisão são os meus jogadores. O que sou hoje aqui no Brasil, eu devo tudo a eles, porque de fato nós construímos uma verdadeira equipe. Portanto, os primeiros a saberem da minha decisão, além da minha família, é óbvio, são eles. A minha decisão já está tomada, mas vou falar primeiro aos jogadores e depois para a imprensa. Foi o que falou o técnico português ontem no programa. Então, em breve, saberemos a decisão do Abel Ferreira, se ele renova ou não com o Palmeiras. Lembrando que o atual vínculo dele vai somente até dezembro desse ano. E ele já é procurado por algumas equipes lá da Europa, como, por exemplo, o Leeds United e também o Benfica. Rodrigo Ferreira, que disputou o último paulistão pelo Mirasol, é o mais novo reforço do Grêmio. O jogador foi um dos destaques do time paulista no estadual e também era observado pelo Corinthians. Ele chega no Tricolor Gaúcho por empréstimo até o final do ano, com o novo clube arcando com 100% do seu salário. Rodrigo é esperado nos próximos dias em Porto Alegre para fazer exames médicos, assinar contrato e ser anunciado oficialmente. Ontem, o Al Jazeera anunciou a venda do atacante Vitor Sá para o Botafogo. Ele custou cerca de 2 milhões e meio de dólares, ou 13 milhões de reais. E novo e negro, ele assinará contrato válido até dezembro de 2023. Vitor Sá é esperado amanhã no Rio de Janeiro para fazer os exames médicos e assinar contrato. Pelo Al Jazeera, ele jogou 28 partidas, onde marcou 4 gols e deu 5 assistências. Ederson apresentou um quadro de gastroenterite e foi cortado da seleção brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, que acontecem na quinta e na próxima terça-feira. Para seu lugar, foi convocado o goleiro Everson, que vem brilhando muito com a camisa do Atlético Mineiro. Essa é a segunda vez que o goleiro é convocado, lembrando que a primeira foi no ano passado, para os jogos contra Chile, Argentina e Peru. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martelo, botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link do meu Instagram. Lá eu sempre posto bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Tammy Abraham teve uma grande reviravolta em sua carreira ao ir para Roma no meio do ano passado. Lá no Chelsea, ele estava sem chances de jogar após contratações milionárias chegarem e o clube estava louco para se livrar do atacante. Abraham foi oferecido na época a vários clubes para ser negociado o quanto antes, então José Mourinho pediu a sua chegada e desde que ele soube o interesse da Roma, falou que queria jogar pelo time italiano e agora ele está destruindo pelo clube. Nessa atual temporada, Tammy Abraham já marcou 23 gols e deu 4 assistências. Essa marca no seu primeiro ano no time italiano já o fez ultrapassar lendas do clube, como Batistuta e Vincenzo Montella, que marcaram 21 gols em suas temporadas de estreia na Roma. Mourinho então aproveitou para elogiar bastante o atacante inglês ao falar o seguinte. Quando falam que Abraham é fantástico, eu não concordo. Eu sei que ele pode ser muito além disso, muito melhor que fantástico. Eu sei do potencial que ele tem e acredito que ele pode fazer muito mais. Eu exijo muito dele em campo porque sei de suas habilidades e do que ele pode fazer. Eu fico feliz de ver o Tammy Abraham dando uma reviravolta na carreira. Eu sempre achei ele um bom atacante e não estava entendendo muito na época porque o Chelsea queria tanto se livrar dele desesperadamente, né? Estava oferecendo para todo mundo, ver se alguém pagava aí o valor que eles queriam, né? Para negociar o quanto antes o Abraham. Aí apareceu a Roma, ele falou que queria ir para lá e os caras pagaram, se eu não me engano na época, foi 40 milhões de euros pelo atacante inglês. Lá ele está brilhando, teve uma enorme reviravolta na carreira. Eu quero saber agora de você. Você consegue colocar aqui nos comentários algum jogador que você lembra que teve uma reviravolta positiva na carreira nessa temporada trocando de clube? Comenta aí. Vitor Ozyman vem jogando muito pelo Napoli e já é alvo de algumas equipes para a próxima janela. Onde as últimas a mostrar interesse foram Newcastle e Manchester United. Diante da procura, o presidente Aurélio de Laurentiis já avisou que só libera o nigeriano por 100 milhões de euros no mínimo. A Gazeta do Esporte cita que poucos clubes podem pagar esse valor por ele e o Newcastle seria um desses clubes e consegue acar facilmente com o valor e inclusive já teria avisado que vai apresentar uma oferta pelo atleta na próxima janela. Com a possível saída do atacante, já tem jogador se oferecendo para jogar no ataque do Napoli e ele seria Mário Balotelli. Eu sonho em jogar no Napoli. Se não fosse pelo Aurélio de Laurentiis, eu já estaria lá há 10 anos. Eu amo o Napoli e já avisei milhares de vezes ao meu representante Mino Raiola que queria ter jogado por esse clube. Balotelli tentou cavar uma vaguinha na seleção nos últimos meses. Não conseguiu, não foi convocado agora para os playoffs da Copa do Mundo e agora ele está tentando cavar uma vaguinha para a equipe do Napoli. Talvez ele acredite que voltando ao futebol italiano, ele tenha mais chances de ser convocado para a Copa do Mundo caso a Itália garanta uma vaga nesses playoffs, né? Lembrando que se Itália e Portugal cada um passar do seu confronto, ambos irão se enfrentar por apenas uma vaga. Vocês acham que Mário Balotelli ainda tem futebol para jogar em um time das cinco principais grandes ligas da Europa? Comenta aí! Manchester United está de olho no goleiro Yassine Bonuto, Sevilha. E caso o De Rea vá embora na próxima janela, os Red Devils irão apresentar uma oferta por ele. É o que informou o jornal Daily Mail. Bonuto, de 30 anos, tem contrato com o time espanhol até junho de 2024 e possui um valor de mercado de 15 milhões de euros. O jornal The Times informou que o Aston Villa é um dos clubes que quer contratar um meia Calvin Phillips junto ao Leeds United e inclusive estariam dispostos a gastar uma fortuna com ele. A publicação cita que o Leeds quer 70 milhões de euros para negociar o inglês de 26 anos. Porém, as equipes interessadas irão esperar até o fim da temporada para ver se o Leeds fica ou não na primeira divisão. E caso caia para a segundona, facilitaria a negociação e com certeza Calvin Phillips sairia mais barato. Maurício Pochettino já tem tido algumas conversas secretas com o Manchester United nos últimos dias. É o que informou o jornal francês Le Parisien. Ele deve deixar o PSG no meio do ano e é um dos desejados pela diretoria do time inglês para assumir o lugar de Ralf Rangnick. O jornal The Athletic confirma as conversas falando que já existiram vários contatos entre as partes e cita que Cristiano Ronaldo já teria aprovado a chegada do argentino para comandá-lo na próxima temporada. Lembrando que o Rangnick não é o único na lista para assumir a equipe do United. Eles estão conversando com várias pessoas. Eric Ten Hag, Julien Lopetegui, Luiz Henrique, também tem Ralf Hassenhuttle do Southampton, Zidane. São vários alvos, tá? Mas nunca o United escondeu que o grande desejo era Maurício Pochettino. Será que ele vai deixar o PSG e vai assumir o United no fim da temporada? O que vocês acham que vai acontecer com o Pochettino e o Manchester? Comentem aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo? Bora ter uma discussão sadia? Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí Tchau, tchau.